Neste 6 de setembro faz 102 anos que a letra do Hino Nacional Brasileiro foi oficializada, sabia? Algumas expressões não são comuns no vocabulário atual e podem gerar dúvidas sobre o significado e a pronúncia correta. Vamos ver na reportagem. O Hino Nacional Brasileiro vai além da melodia. Representa a nossa luta pela independência. Cada palavra foi escolhida para enaltecer os valores de bravura e esperança do povo brasileiro. Embora bonito e profundo, o texto segue a norma culta da língua portuguesa e possui trechos mais exigentes. Palavras como brado retumbante, lábaro, flâmula e clava forte desafiam as pessoas na hora de cantar. Gigante pela própria natureza. Eu creio que muitos brasileiros deles nem sabem o que de fato significam aquelas palavras, né? Então eu acho muito bonito, mas é muito difícil. Muito difícil. Mas, de qualquer forma, acho que não seria questão de estar mudando o nosso símbolo, né? A música do Hino Nacional foi produzida pelo compositor, maestro e professor Francisco Manuel da Silva. Mas foi Joaquim Osório Duque Estrada quem escreveu a letra no século XIX. A canção foi oficializada em 6 de setembro de 1922. Osório era um homem culto, poeta, crítico literário, professor e membro da Academia Brasileira de Letras. Por isso nós temos o Hino Nacional com palavras rebuscadas. Lembremos que eles estavam cantando a libertação do Brasil relativamente à metrópole. Então a metáfora aí é para dizer que a liberdade veio com toda a força e será muito importante para a existência do Brasil. Até para os profissionais da música, o Hino Nacional é uma missão desafiadora para aprender. O Kleiber toca clarinete e afirma que a trilha sonora brasileira é uma das mais difíceis. Combina uma série de elementos trinados e uns desafios aqui que o clarinetista, para ele executar bem essa música, ele tem que estar mais ou menos no nível intermediário para o avançado. O mestre em música e professor de percussão popular na Escola de Música de Brasília, Clênio Guimarães, diz que compreender o significado do Hino Nacional influencia na forma como ele é cantado ou sentido pelas pessoas. A compreensão dessas palavras vai ser diretamente relacionada ao que a gente vai compreender, o que a gente vai passar para as pessoas com relação ao sentido e significado dessa canção. O nosso hino é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa. Cada vez que é cantado, os brasileiros se colocam em posição de respeito para ouvi-lo e conecta o país em momentos emocionantes, como em jogos da seleção brasileira. E assim, o Brasil canta sua história, celebra as notas de um hino que, sobretudo, é símbolo do nosso orgulho, orgulho de ser brasileiro, de sermos uma nação independente.